No dia 18 de abril de 1929, Lampião chegou a casa de Pedro Gomes de Sá, na fazenda Rastapé, abaixo da caixoeira de Paulo Afonso, acompanhado de oito cangaceiros, Ezequiel, Virgínio, Luiz Pedro, Mariano e mais os novatos, Corisco, Arvoredo, Volta Seca e Zé Fortaleza. Foi nesta ocasião que Virgínio conheceu a filha de Pedro Gomes, a bela Duvalina, sua futura companheira. Lampião estava conversando com o fazendeiro, quando os cabras que estavam de vigia, Chegaram com um rapaz, que dizia ser afilhado do dono da casa, armado com um rifle 44, E dizendo que queria ser cangaceiro, porque estava sendo perseguido pelas forças pernambucanas. Pedro Gomes confirmou que o rapaz era seu afilhado. Corisco e Arvoredo disseram que o conheciam, e o cabra era bom. Como é seu nome, cabra? Perguntou Lampião. Anjo Roque da Costa, respondeu o candidato a cangaceiro. Ah, é você o Anjo Roque? Foi você que deu aquela brigada na quixaba? Fui eu mesmo, afirmou Angelo Roque. E foi você que matou aquele safado do couro seco? Fui eu mesmo, capitão. Eu subi disso, disse Lampião. Subi também das mostras do Cabo Gramacho e do Sargento Anacleto, fio do Capitão Arthur. E mirando o cabra com o olho bom, atestou. É, um homem que faz o que você fez, brigando quase sozinho como a você brigou, é preciso ter os cunhão no lugar certo. De hoje em diante você faz parte do bando de Virgulino Ferreira. As razões que levaram Angelo Roque ao mundo do crime, eram semelhante a de muitos outros, a defesa da honra da família. Tempos atrás, aí por volta de 1925, Angelo Roque, então com os 29 anos de idade, vivia com a esposa Osana e o filhinho José Roque, numa puxada da casa de seu pai, João Roque da Costa, no sítio Quixaba, município de Itacaratu, encostada à estação do trem. Um soldado chamado Horácio Caboclo, vulgo coro seco, seduziu Sabina Roque da Costa, a irmã de Angelo Roque, de 15 anos. O soldado era casado e acostumado a deflorar as meninas. Já havia papado umas quatro. Ao saber do fato, Angelo Roque foi pedir providências ao juiz de direito de Jatobá. O juiz sugeriu, rapaz, esse soldado também tem uma irmã. Faça com a irmã dele o que ele fez com a sua. Decepcionado com a atitude do juiz, Angelo Roque replicou, então, doutor, visto isso, só eu mesmo tomando as providências por minha conta. Vá se criar, menino, aconselhou o juiz. Já estou criado, doutor, respondeu o rapaz, dando meia volta. Coro seco mandou um recado para Sabina, dizendo que se preparasse, pois no dia seguinte ele ia buscá-la. E de fato foi, mas não voltou. A espingarda de Angelo Roque deixou estirada no pé da porta. André Caboclo, o pai de Coro seco, jurou se vingar. Numa festa de Santo Antônio da Glória, na noite de 5 de janeiro de 1928, festa de reis, ele pegou Angelo Roque desprevenido e enfiou-lhe uma faca nas costas. Angelo Roque, cabra forte, resistiu o ferimento e logo ficou bom. André Caboclo, sabendo que viria tempo ruim, pediu proteção a uma fazendeira muito rica, chamada Rita Campos. Angelo Roque espalhou para todo mundo que ia embora para São Paulo. Despediu-se de todos, até de Osana e do filhinho. Saiu com uma mala, pegou o trem na queixaba e se foi. Ao saber que o inimigo tinha ido embora, André Caboclo, aliviado, voltou para casa. Porém, Angelo Roque não tinha ido embora coisa nenhuma. No dia seguinte, ao anoitecer, com um tiro certeiro, a espingarda de Angelo Roque mandou André para o outro mundo. A polícia considerou que aquilo já estava passando dos limites e partiu para o sítio queixaba a fim de prender Angelo Roque. Era o dia 10 de junho de 1928. A casa foi cercada. No tiroteio, morreram Osana e um irmão dele, João de Deus. E o endiabrado Angelo Roque escapou ileso. Os soldados incendiaram sua casa e a de seu pai, juntamente com os currais e chiqueiro de cabras e além da casa de farinha. Angelo Roque atravessou São Francisco e foi pedir proteção ao coronel João Sá, chefe político de Jeremo Abo e amigo de seu pai. João Sá mandou para a fazenda Arapuá, abaixo do raso da Catarina, entre a Serra do Breginho e a Serra do Meio do Raso. Angelo Roque passou a viver caçando gatos do mato, cujo couro era bastante procurado. Foi quando ele soube que a polícia tinha prendido seu pai. Não se sabe se o velho, sob tortura, revelou aonde o filho estava. O certo é que chegou ao Chico, em pleno raso da Catarina, ao volante do capitão Arthur Costes. Angelo Roque, que se encontrava com gente do velho Faustino, o pai de Arvoredo, pôs uma emboscada e meteu bala na volante. No tiroteio, morreu o sargento Anacleto, o filho do capitão. Uma volante de Santo Antônio da Glória, comandada pelo cabo Gramacho, pegou um tio de Angelo Roque, o velho Agostinho do Poço, e deu-lhe uma surra tremenda no arraial de São José, deixando-o quase morto, para obrigá-lo a dizer aonde se encontrava o sobrinho. Poucos dias depois, o cabo Gramacho foi encontrado de papo pro ar, já fedendo, com um tiro no peito, na lagoa do Junco, debaixo de um pé de pau de colher. Agora, Angelo Roque não usava mais a espingarda, comprara um riff Papa Amarelo 44. Nas feiras, só se falava naquele cabra doido, que enfrentava sozinho, volantes inteiras. Os relatos de seus feitos, se alastravam como fogo na caatinga seca. Lampião escolheu o apelido apropriado, Labareda, porém o apelido não pegou. O cabra ficaria conhecido como Anjo Roque, o temido cangaceiro de Lampião.